Então, agora a gente vai falar sobre uma técnica chamada redução, que vai ser muito útil para a gente provar que coisas não são decidíveis, tá? Só que antes de formalizar isso e formalizar como que a gente vai usar essa técnica para isso, eu gostaria de começar de uma forma bem informal o que é redução. Porque é algo que a gente usa, tá? É algo bem comum, a gente não usa esse termo, provavelmente, mas é algo que a gente usa, ok? Então, a ideia é a seguinte, eu vou projetar máquinas de Turing, que são algoritmos, de uma forma que eu vou usar uma máquina que foi feita para um certo problema, linguagem B, para criar uma máquina para uma outra linguagem, um outro problema A, certo? Então, eu gostaria de resolver o problema A, só que eu já sei resolver o problema B. E A e B têm uma certa relação, então eu vou usar o que eu já sei para o B, para poder resolver o A também, tá? Essa é a ideia de redução. Então, antes da gente ver isso com máquinas de Turing, que é o nosso objeto de trabalho, vamos ver isso com algoritmos, que são equivalentes às máquinas de Turing, não esqueça isso, só que são um pouquinho mais... é algo que talvez seja um pouco mais palpável para a gente, né? Na nossa realidade. Então, porque eu quero que vocês tenham essa ideia, de redução é algo que a gente já usa para resolver problemas, ok? Então, só algumas notações, vou chamar, dado um problema P qualquer, eu vou dizer que IP é a instância daquele problema, né? Os dados de entrada e SP vai ser a solução para aquele problema. No nosso terminologia, IP é uma entrada mesmo, a gente tem essa terminologia, mas essa IP é algo do tipo aceita ou rejeita, né? E quando a gente diz que vai reduzir de um problema A para um problema B, significa que eu vou usar um algoritmo de B para resolver A, ok? Então, aqui, eu já tenho um algoritmo para B, que recebe um algoritmo aqui, eu não sei como ele funciona, eu não preciso saber como ele funciona, tá? Mas ele recebe uma instância do B e devolve uma solução para o B, certo? Então, isso é o que eu preciso saber, que ele recebe uma instância do B e devolve uma solução para o B. Como é que eu poderia usar esse algoritmo para resolver o problema A? Bom, primeiro eu teria que fazer uma relação entre as instâncias, certo? Porque um algoritmo para o B só recebe entradas válidas para o B. Então, se eu tenho uma entrada para o A, eu preciso primeiro transformar ela em uma entrada válida do B. E aí, sim, eu posso usar o algoritmo, certo? E depois, seja lá o que o algoritmo do B me deu como solução, eu também preciso transformar em uma solução que seja válida para o problema A, tá? Com isso, isso aqui vira um algoritmo para o A. Ele leva uma entrada do A e devolve uma saída para o A, ok? Então, redução nada mais é do que uma forma de criar algoritmos. Aqui é uma forma indireta, né, por meio de um outro problema, mas é a gente estar criando algoritmos. Por exemplo, imagina que a gente tem esse problema aqui de seleção, tá? Então, eu recebo como entrada um vetor com N elementos e um certo valor K entre 1 e N. Eu gostaria de saber quem é o K-ésimo menor elemento que está armazenado no vetor, certo? Então, se o meu vetor é 1, 2, 4, 9, 3, 7. Quem é o terceiro menor elemento? Então, se o meu K é 3, eu gostaria de receber, ó, é o 3. Esse é o terceiro menor elemento que eu tenho ali. Ele não está na posição 3, ele só é o terceiro menor elemento. Esse problema está bem relacionado com o problema de ordenação, que é o problema onde eu recebo um vetor com M elementos, e eu vou rearranjar, né, esse vetor de forma que o primeiro elemento fique menor, seja menor ou igual ao segundo, que seja menor ou igual ao terceiro e assim por diante. Então, aqui a gente tem um vetor de entrada específico e só ele, né? E a gente gostaria de receber algo ordenado na saída, tá? Então, é um problema clássico, né? Agora, a pergunta é, como que eu posso usar um deles para resolver o outro, certo? Será que tem como? Eu já tenho um algoritmo para um deles, como que eu resolvo o outro? Bom, se eu tiver um algoritmo que ordena, se eu já sei ordenar um vetor, depois que o vetor fique ordenado, o K-ésimo menor elemento fica na posição K. Essa é a definição de um vetor estar ordenado, né? Todos os elementos, o menor elemento está na primeira posição, o segundo menor elemento está na segunda posição e assim por diante. Então, se eu sei resolver a ordenação, eu também sei resolver a seleção. Naquele esqueminha que eu mostrei, a ideia seria mais ou menos a seguinte. Então, olha, eu já sei resolver a ordenação. Por exemplo, tem o QuickSort, tem o MergeSort, tem o HeapSort, tem o InsertionSort, tem um monte. Usa um deles. Mas, só que esses algoritmos, eles funcionam recebendo apenas um vetor e eles devolvem esse vetor meio que rearranjado, certo? Então, a gente ainda precisa fazer uma pequena transformação da entrada, porque na entrada, o problema que eu quero resolver, que é a seleção, eu tenho um terceiro valor ali, que é o K. E na saída, eu só quero uma posição específica lá do vetor, que é o K-ésimo menor elemento. Mas, enfim, a gente consegue fazer isso, né? Então, eu estou criando aqui um algoritmo para a seleção, que recebe uma entrada válida para a seleção. E eu estou usando o algoritmo de ordenação para me ajudar. Ele ordena o vetor V, o próprio vetor V, né? E eu simplesmente devolvo lá a posição K do vetor ordenado, certo? E isso resolve o problema da seleção. Interessante aqui a gente observar que, ok, então, eu acabei de criar um algoritmo para resolver a seleção. Eu posso criar outros algoritmos para resolver a seleção que não dependam de redução, ok? Então, eu acabei de criar um que depende de redução. É esse daqui. Mas existe um algoritmo para esse problema de seleção, em particular, que não envolve chamar um algoritmo de ordenação. Posso criar um algoritmo específico para ele de outra forma. Mas, enfim, tem vários outros exemplos aí com a terminologia de algoritmos que a gente está mais acostumado. E se vocês quiserem ver outros exemplos, vocês podem ver o vídeo que eu fiz para a disciplina de análise de algoritmos, tá? Que realmente só trabalha ali com algoritmos. A gente vai ver isso mais na nossa realidade. A gente precisa ver isso, né? Com a terminologia de máquinas de Turing. Que, lembre-se, são equivalentes aos algoritmos, tá? Mas a gente está vendo lá um pouquinho mais baixo nível a coisa. Então, qual vai ser a ideia aqui? Eu quero reduzir do problema A, então, reduzir de A para um problema B. A gente vai ficar falando desse jeito sempre, tá? E isso vai sempre significar uma coisa. Eu quero usar coisas para B para resolver A. Então, eu quero usar uma máquina feita para o B, só que eu quero resolver o A, ok? Então, eu vou criar uma máquina para o A, certo? Quando a gente vai reduzir de A para B, a gente vai, no fundo, criar uma máquina para A. E essa máquina, bom, sobre a entrada X, que é uma máquina, desculpa, que é uma entrada que faz sentido para o problema A, certo? Então, X é uma entrada que faz sentido para o problema A. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um Y que é uma entrada válida para o problema B, tá? Então, o F de X é uma função que vai criar uma entrada válida para o problema B. Sendo válida para o problema B e tendo uma máquina para o problema B, eu posso rodar essa máquina sobre essa entrada Y, certo? E seja lá qual for o resultado que essa máquina B dê, se ela aceitar, eu aceito, se ela rejeitar, eu rejeito. Dê o mesmo resultado que ela deu. Só para a gente lembrar o que significa, especificamente, o que significa isso, de rodar essa entrada sobre Y, o que significa calcular esse Y, tá? A ideia é a seguinte, como é que é essa máquina A aqui? Então, essa é uma máquina que tem lá, você está no inicial. A primeira coisa que ela faz é computar esse Y, né? A partir do X. Então, ela vai ter algum conjunto de estados aqui só para poder fazer isso, certo? Vamos supor que, sei lá, sobre qualquer entrada X que ela recebesse, Y deveria ser, aliás, qualquer X que ela receba, né? Y vai ser exatamente o contrário de X. Então, se a gente está falando de algo binário, né? F de 0, 0, 1 vai ter que ser 1, 0, 0. A gente vai definir melhor o que seriam essas funções F aqui, tá? Mas o que vocês precisam perceber agora é que a gente consegue fazer esse tipo de transformação usando uma máquina. Então, a gente vai ter alguns estados aqui que vão fazer algum tipo de computação para transformar algo que está na fita para uma outra coisa que seja relacionada ao problema B. Em seguida, a gente vai sair, então, daqui para ir para um estado inicial da máquina B. A gente já tinha essa máquina, ela já existe. Então, quando a gente fala rode a máquina B sobre Y, na verdade, então, eu estou dentro de uma máquina A que está falando rode a máquina B. No fundo, o que isso significa é que dentro dos estados que eu tenho aqui na máquina A, dentro do meu diagrama de estados da máquina A, eu tenho um pedaço que se refere ao diagrama de estado da máquina B. Então, quando a gente fala rode uma máquina, uma certa máquina que já existe, o que eu estou falando é que tem uma cópia dessa máquina dentro dessa máquina que eu estou construindo agora. Então, tem uma cópia da máquina B dentro dessa máquina A, que é a que eu estou construindo agora. A máquina A vai ser tudo isso e ela vai ter uma cópia da máquina B. E aí, bom, do jeito que eu escrevi aqui, então, aceite se é minha receita e rejeite se ela rejeita. Então, na verdade, eu vou reaproveitar os estados de aceitação e rejeição aqui da máquina B. Vão ser os de aceitação e rejeição da máquina A. Mas essa máquina B aqui faz alguma coisa, ela tem seus estados também, enfim. Tudo bem? Um pouquinho diferente de se essa linha aqui fosse simule uma certa máquina aí sobre alguma coisa. Quando isso aqui aparece, em geral, a nossa entrada é uma especificação de máquina. Então, na nossa entrada, a gente já falaria sobre a entrada M. Então, isso aqui é um objeto que está codificando uma máquina. Então, a gente tem um string que representa a máquina lá. E aí, eu estaria falando simule ela. Então, não é que... É diferente, né? Então, de falar que... Que tem uma cópia dos estados de uma máquina dentro da máquina que eu estou construindo. Se eu estou falando simule, a única coisa que eu estou falando é que a máquina que eu estou construindo vai ter uma descrição de máquina na fita. E com essa descrição, ela vai ter que simular o funcionamento dessa máquina que está na fita. Essa máquina B aqui não está na fita. Ela está no diagrama de estado da máquina A. Então, aqui na fita, a gente só recebeu a entrada X. É isso que está lá na fita. Aqui eu fiz uma modificação sobre essa entrada X e ela mesmo virou Y. Isso é o que tem na fita agora. Inclusive, isso aqui, provavelmente é algo que a gente vai ficar voltando à esquerda, para a cabeça poder voltar aqui. E aí, deixar a cabeça no início do conteúdo de algo que a máquina B possa trabalhar. Ok? Vamos ver algo um pouco mais concreto agora. A gente já viu redução, mesmo aqui usando máquinas. Quando a gente estava falando dessas três linguagens aqui, então, as linguagens de aceitação de AFD, AFN e expressões regulares. Que são aquelas linguagens... Aqui a gente tem automotos finitos determinísticos com algumas cadeias que eles aceitam. Aliás, essa linguagem contém todos os automotos finitos determinísticos possíveis. Cada um deles pareado com todas as cadeias que eles podem aceitar. Mesma coisa para os AFNs e mesma coisa para expressões regulares. A gente já viu que essas três linguagens são decidíveis. Só que quando a gente viu isso, a gente usou redução. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi, na verdade, criar uma máquina específica para o problema AFD. Problema de aceitação em automotos finitos determinísticos. Onde a gente, sobre uma certa cadeia, onde o primeiro era um automoto finito e o ômega era uma cadeia, sobre essa entrada a gente simulava o automoto. Então, aqui sim a gente vai ter, na fita, a representação do automoto, seguido aqui pela representação da cadeia. E aí eu vou simular como esse negócio funciona aqui. Tudo trabalhando na fita. E aí, se a simulação terminasse o estado final, aceite. Caso contrário, rejeite. Ok? Então, a gente não precisa exatamente lembrar como essa máquina funciona. O que eu quero aqui é que vocês lembrem que existe uma máquina para decidir esse problema ali. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi reduzir do problema de aceitação em AFNs para o problema de aceitação em AFDs. O que isso significa? Que a gente criou uma máquina para decidir a aceitação em AFNs usando a máquina que a gente já tinha feito para AFDs. Só que antes de poder usar ela, a gente estava fazendo uma transformação na entrada. Então, a primeira coisa, a gente recebeu aqui um automoto finito não determinístico em uma cadeia. A primeira coisa que a gente precisou fazer foi converter no AFD. Porque é só assim que eu consigo usar a máquina que ela só aceita AFDs. Então, a gente precisava transformar para uma entrada que aquela máquina pudesse trabalhar. E aí, se a AFD aceitasse, a gente aceitava. Caso contrário, a gente rejeitava. E depois, a gente viu como reduzir a linguagem de aceitação em expressões regulares para a linguagem de aceitação de AFN. Então, a gente recebe como entrada uma expressão regular em uma cadeia. Transforma essa entrada em uma entrada válida para outro problema. E usa a máquina para esse outro problema. No caso aqui, a gente converteu em um AFN para poder usar essa máquina aqui. A AFN que a gente acabou de fazer. Então, a gente teve lá uma redução da linguagem AFN para a linguagem AFD. Depois, da linguagem de expressões regulares para a linguagem AFN. Então, como a gente consegue ver aqui, na verdade, quando a gente usa aqui a máquina AFN, a gente vai estar, na verdade, usando a máquina AFD. Então, essa operação de redução, ela é composta. No fim das contas, eu também consigo transformar, fazer uma redução dessa linguagem de expressões regulares para a AFD. Outro exemplo que a gente viu foi entre essas duas linguagens aqui. Então, a primeira é para a verificação de vacuidade. Eu gostaria de saber se a linguagem reconhecida por um AFD é vazia ou não. E a outra é para a verificação de equivalência. Se a linguagem de dois automatos finitos determinísticos é igual ou não. Eu sei que a gente já viu, mas antes de apresentar de novo como é que foi a transformação, vamos só discutir um pouquinho como é que seria para criar isso se a gente não soubesse. Então, qual que é a ideia? Eu quero usar uma máquina que decide um desses problemas para decidir o outro. Nem sempre a gente vai conseguir fazer nas duas direções. O que significa usar uma máquina de V para decidir E ou usar uma máquina do E para decidir V. Então, não é verdade que a gente vai fazer isso nas duas direções. Aqui a gente consegue fazer na seguinte direção. Eu consigo reduzir do problema E a AFD para o problema V a AFD. O que isso significa? Lembrando que eu vou precisar usar uma máquina desse para decidir o primeiro. Então, a nossa primeira pergunta é, como? Como usar uma máquina que decide, que verifica se uma linguagem é vazia ou não? Por exemplo, a gente viu uma máquina que decide, eu não vou mostrar ela. Então, o que importa é que pode existir uma e inclusive a gente já viu uma. Mas, como usar uma máquina que decide esse problema, mesmo sem saber como ela funciona, para decidir o outro. Para decidir se a linguagem de dois autômatos é equivalente. Então, como eu estou fazendo a redução nessa direção, dessa linguagem para a linguagem V a AFD, o que acontece é que eu vou receber uma entrada desse. Eu vou receber uma entrada que são dois autômatos. Então, dados dois autômatos. Então, dada essa entrada que eu recebi para esse problema, eu preciso ser capaz de criar uma entrada nova para o problema de verificação, porque para ele é só uma. Para ele é só uma linguagem. Então, eu preciso criar uma linguagem lá, de tal forma que, se essa linguagem for vazia ou não, se ela for diferente de vazio, eu vou conseguir decidir algo para a minha. Então, dados esses dois autômatos A e B, eu coloquei aqui um exemplo hipotético. Será que se a linguagem de A for igual a vazio, eu consigo decidir se a linguagem de A é igual a linguagem de B? Ou se ela for diferente de vazio, eu consigo decidir se ela é igual a B? Não, né? Essas duas coisas não têm relação nenhuma. O fato da linguagem de A ser vazio, não indica que ela vai ser igual a linguagem de B. Talvez se a linguagem de B for vazia também, mas eu quero algo assim, bem direto. O resultado de usar uma máquina para esse problema, que aquilo me dê diretamente qual é o resultado do meu problema, que é decidir se as duas linguagens são equivalentes. Será que tem alguma instância diferente, alguma coisa que eu consiga colocar aqui, alguma outra máquina que eu consiga colocar aqui, de tal forma que quando eu descobrir que aquela máquina é vazia, eu consigo diretamente decidir, que a linguagem de realidades daquela máquina é vazia, eu consigo diretamente decidir que L e A é igual a L de B? Ou se a linguagem daquela máquina não for vazia, eu consigo diretamente decidir que L de A é diferente de L de B? Então, a gente começa fazendo esse tipo de discussão até que a gente chegue em alguma instância construída a partir de A e B que me ajude a decidir algo sobre A e B, mas é uma instância específica, porém válida para o outro problema, para que eu possa usar uma máquina do outro problema. Para esse aqui, o que a gente viu era que se eu construísse esse autômato para reconhecer essa linguagem, então diretamente eu conseguiria uma solução para o meu problema, que é A e B, tá? Então, é aquela questão, eu estou construindo uma máquina para decidir a equivalência de dois autômatos. Então, eu vou receber dois autômatos. Só que para eu poder reutilizar uma máquina que verifica se a linguagem é vazia ou não, eu preciso construir um único autômato, né? Ela só recebe um autômato. E aí está aqui a transformação, eu vou construir um autômato específico em cima de A e B, então é um autômato específico em cima das entradas que eu recebi, porém vira uma entrada válida para o novo. Só que é uma entrada, não é uma entrada qualquer, né? É uma entrada que vai me ajudar a decidir o meu problema, que é se a linguagem de A é igual à linguagem de B ou não. Então, intuitivamente falando, que conclusões que a gente consegue obter quando a gente reduz de um problema A para um problema B? Então, está aqui aquele esqueminha, certo? Então, eu quero construir uma máquina para o problema A. Então, eu vou receber uma entrada para o problema A. De alguma forma, eu vou modificar essa entrada a ponto que ela fique válida para o problema B, para que eu possa usar uma máquina do problema B. Se essa máquina aceita, eu aceito a entrada A para o meu problema. Se essa máquina rejeita, eu rejeito a entrada A para o meu problema, tá? Então, esse é o esquema aqui de redução que a gente vai estar trabalhando. O que isso significa? Quando eu consigo fazer essa redução, o que isso significa? Por exemplo, que se essa máquina aqui é um decisor para a linguagem B, o que significa que a linguagem B é decidível, essa máquina nova que eu estou construindo também vai ser um decisor para a linguagem A. Então, a linguagem A também vai ser decidível. E, afinal de contas, aqui vai sempre conseguir dizer aceita ou rejeita para o problema B. Sempre que ele disser aceita, eu aceito no problema A. Sempre que disser rejeita, eu rejeito no problema A. Então, eu vou estar decidindo o problema A também, certo? E aí, por contrapositiva dessa frase, né? O que significa também? Que se B, aliás, se A não for decidível, então, se A não for decidível, B também não pode ser decidível, ok? Se eu não consigo criar uma máquina que decida A, em particular, não vai ser essa máquina que eu criei usando com a ajuda de B, né? Não vai ser essa também que vai decidir, tá? Então, se eu tiver a certeza de que A não é decidível, quer dizer que não existe nenhuma máquina de Turing que decida A, em particular, não vai ser essa máquina aqui também, tá? Então, se ela não decide A, essa aqui não pode decidir B, porque, afinal de contas, se ela decidisse B, eu conseguiria decidir o A. Intuitivamente, a questão é que resolver o problema B não pode ser mais difícil do que resolver o problema A, porque qualquer solução para B diretamente dá uma solução para A. Então, eles estão, assim, em equivalência de dificuldade, né? Se B é decidível, A também é decidível. Se A não é decidível, B também não é. Veja que uma coisa que vale é, se o A, se o problema A for decidível, eu não sei nada sobre o B. Não posso afirmar nada sobre o B, tá bom? Então, eu só estou falando nessa direção. Se o B é decidível, então A também é. E aí, a gente ganha a contrapositiva dessa frase. Mas, se o A for decidível, eu não posso afirmar nada sobre o B, tá? Não significa nada. Então, vamos ver um outro exemplo agora, então, para entender por que a gente pode usar essa contrapositiva aí, tá? Considera essas duas linguagens. Essa aqui a gente já está cansado de ver. As linguagens de aceitação em máquinas de Turing. E essa daqui é a linguagem do problema da parada de verdade, tá? Então, aquele lá era o problema... Esse aqui a gente também chama de problema da parada, mas esse, de fato, é o problema da parada. Porque aqui eu estou com um conjunto de máquinas e cadeias para as quais essas máquinas definitivamente param sobre essa cadeia, tá? Então, é diferente. Porque aqui eu só quero saber se a máquina aceita. E aqui eu quero saber se ela para, tá? Então, e parar, né? Pode ser por aceitação ou por rejeição. Mas, definitivamente, ela vai parar. Será que eu consigo fazer alguma redução entre esses dois problemas? Em particular, será que eu consigo criar uma máquina... Aliás, criar uma máquina para a MT usando alguma que já exista para PMT, certo? Então, fazer nessa direção. Dessa linguagem que só verifica se a máquina aceita cadeias ou não para a linguagem que decide se a máquina para sobre as cadeias ou não. Será que eu consigo fazer uma redução nessa direção? O que isso significa, né? Que quando eu receber uma entrada para essa, para esse problema, e essa entrada é um parzinho, né? Máquina, cadeia. Eu preciso transformar numa entrada para esse outro, que no caso aqui também é uma máquina e uma cadeia, mas não necessariamente significa que eu preciso usar a mesma máquina e cadeia que eu recebi. Mas, enfim, dado uma entrada para esse, eu preciso transformar numa entrada para esse outro, de tal forma que eu posso usar uma máquina para esse outro, que decida o meu, certo? De forma que o resultado que essa máquina der me ajude a decidir se a minha máquina aceita ou não, tá? Então, vamos considerar essa discussão. Considera lá uma entrada possível para o problema de aceitação, tá? Então, eu estou querendo criar uma entrada específica para esse outro, que é o problema da parada. Então, quando eu usar essa outra máquina, vamos supor que a gente não faça transformação nenhuma. Já que essa é uma entrada que seria válida, e é válida para o problema da parada também, então pega a entrada e já aplica nessa máquina que a gente está assumindo que existe uma máquina para resolver esse problema aqui. Então, essa máquina vai me dizer duas coisas, né? Ela certamente vai me dizer se a máquina M para sobre a entrada ou se ela não para, tá? Então, isso é garantido, né? Que ela vai me dizer se essa máquina existe, se ela existir. Agora, quando M para, pode ser por dois motivos, né? Pode ser que M aceita a cadeia ou pode ser que M rejeita. E se ela não para, definitivamente ela não aceita, né? Então, a ideia era aquela. Dada uma instância para o problema de aceitação, eu vou criar uma instância para o problema de parada. Por enquanto, a gente não transformou nada, então eu usei a mesma instância direto, porque vale, porque a instância é válida, né? E aí, se a máquina para o problema da parada me diz se para ou não para, eu tenho essas possibilidades. Suponha aí, então, que a gente tem uma máquina R para o problema de parada. Agora, a gente vai construir uma máquina S para o problema da aceitação, que é a nossa intenção inicial. Então, eu vou receber uma entrada, que é um parzinho máquina e cadeia. Eu vou executar a minha máquina R sobre esse parzinho máquina e cadeia. Se R rejeita, rejeite. O que significa R rejeitar? R é uma máquina para o problema da parada. Se ela rejeita, a gente sabe que M não para sobre W. Se M não para, então M não aceita. Por isso que a gente pode dizer aqui, não aceita, rejeita. Agora, se R aceita, aquela coisa, se R aceita, então significa que M para sobre W. Agora, parar pode ser aceitar ou rejeitar. Por isso que a gente vai agora continuar e simular M sobre W. Então, de fato, eu sei que ela para. Então, se ela para, é seguro eu simular ela. Por isso que eu vou simular. Então, ela vai parar. Eu já tenho a garantia que a máquina R aceitou, que me garante que ela para. Se ela para, eu posso simular ela sem perigo. E aí, ela vai realmente aceitar ou rejeitar. E aí, você me devolve o que ela decidiu. Agora, a questão é, essa máquina S, ela é uma decisora para o problema da aceitação, para o problema da parada 1, que a gente já tinha visto. Certo? Concorda? Ela decide a linguagem ATM. Que a gente já viu que não pode ser decidida. Então, o que está acontecendo de errado aqui? Essa máquina R aqui, ela não pode existir. Porque se ela existisse, a gente decidiria algo que não pode ser decidido. Então, essa máquina R não pode existir também. Então, o problema real da parada não é decidível. Então, a gente fez uma redução de AMT para PMT. A gente sabe que AMT não é decidível, né? Então, o outro também não pode ser. Porque senão, isso aqui seria uma decisão para a minha linguagem original, que a gente já provou que não é decidível. Então, a gente ganha muita coisa com a redução, certo? Se a gente estiver trabalhando no universo de coisas decidíveis, a gente ganha facilidade de construir novas coisas decidíveis, novas máquinas que decidam coisas. Mas se a gente estiver trabalhando com coisas indecidíveis, a gente consegue provar que outras coisas também são indecidíveis de um jeito mais fácil, né? A prova para mostrar que esse problema aqui era indecidível era um tanto chatinha, né? Muito bonita, mas chatinha. Mas agora a gente consegue mostrar que outras coisas são indecidíveis também.